Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui com vocês novamente para bater um papo, para mais um vídeo. Espero encontrar vocês felizes, vocês tranquilos, muito saudáveis e hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que eu gosto de falar e que vocês também gostam de ouvir. Hoje estou aqui para falar a respeito da nova caçadora, ok? Vocês vão gostar, por favor, fiquem aí! Hoje vamos falar da eterna evolução da caçadora. É uma arma que está em sempre evolução e vocês sabem por que ela sempre está evoluindo? Porque vocês pedem, porque vocês me avisam, porque vocês falam assim, olha, poderia fazer isso, poderia fazer com o outro, faz assim, dá certo, nada, nada. Tudo isso que existe hoje na caçadora é graças a vocês. Então, meu eterno, obrigado, valeu, continue assim que a gente sempre está ouvindo vocês. Isso é importante, tá bom gente? Muito obrigado, beijo de coração. Mas vamos falar aqui da caçadora. Bom, a caçadora, hoje, ela tem 1 metro e 4 centímetros, ou seja, 1.040 milímetros. Ela pesa hoje 3,2 quilos. Ela é toda negra, toda preta, fosco, ou seja, ela se camufla muito bem. É uma arma extremamente versátil. Você consegue configurar ela em qualquer calibre. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vocês conseguem deixar essa arma em qualquer calibre. E tem uma outra coisa que é muito importante. Você utiliza apenas as mãos. Você não precisa de nenhuma chave para fazer essas modificações de calibre, tá bom? A manutenção, sim. Quando você vai fazer manutenção, você precisa de apenas uma ou duas chaves além. O que é muito fácil de transportar, porque não ocupa espaço algum, tá? Tem algumas melhorias que vocês pediram e nós fizemos e ficou muito show. Primeiramente, toda caçadora, hoje, sai com supressor, tá? Não tem nenhuma caçadora que vá sair sem supressor. O supressor dela é eficiente, é muito bacana e muito leve, ok? E é integrado ao chassi, ou seja, não tem que utilizar em outra PCP ou em arma de fogo, ou em qualquer outra coisa que você pense em utilizar. Ou seja, só serve nela. Outra coisa que vocês sempre pediram para a gente é alça em massa com fibra ótica. Nós conseguimos fazer a instalação em uma instalação muito simples, com apenas três parafusos. E foi feito tão bem feito, que até o furo da alça aqui em massa de mira, você consegue prender o cilindro e soltar o cilindro. Então, você não precisa tirar a alça em massa de mira, porque ficou o furo aqui, bem projetado, bonitinho, para que vocês possam tirar e colocar e depois apertar aqui o parafuso para vocês fazerem uma manutenção, se vocês desejarem, ou um ajuste dentro do cilindro, tá? Então, a alça em massa de mira, hoje, acompanha ela com fibra ótica verde aqui atrás, com um ajuste de elevação e lateralidade, e na frente uma massa com fibra ótica vermelha. E que ficou muito bacana. Foi retirada a bochecheira, porque retirando a bochecheira fica mais fácil você apoiar para você fazer a visada com a mira aberta. Mas não é só isso. Hoje, com uma manutenção básica, você colocando um monte alto, você consegue instalar, e isso é muito barato, uma manutenção de 300 reais, um monte de, vamos colocar aí 80 reais, você consegue instalar aqui na caçadora. Você consegue instalar na caçadora com uma moeda, você faz o aperto, essa milha aqui já está pronta, já está ajustada, mas você consegue utilizar ela para tiros longos, a luneta, e se você quiser tiros próximos ou perto, você abaixa um pouco a cabeça e você consegue ver a alça em massa de mira. Preste bem atenção que eu estou usando uma luneta pequena, simples, acima da alça em massa de mira. Se você for colocar uma luneta grande, com certeza você vai precisar retirar a alça em massa de mira. Também é muito simples, com uma chave Allen número 1,5, se eu não me engano, você retira a alça em massa de mira, tá bom? Mas tem muita gente que nos pediu isso para colocar a alça em massa de mira e está sendo atendido, e ficou muito show de bola, ficou top de linha, tá bom? Então está aí uma das melhorias que vocês pediram e foi colocado na caçadora. Outra coisa que vocês nos pediram e a gente atendeu também, é o ajuste de potência. Só que o ajuste de potência nosso é diferente de qualquer outra, tá? Nosso ajuste de potência é assim, ó. Esse é o ajuste mínimo, empurrou mais um pouquinho o ajuste máximo. Então esse ajuste é feito diretamente pelo ferrolho, mínimo e máximo, não tem média. Você consegue disparar ela com chumbos leves, ou seja, se você tiver uma recriação dentro do quintal da sua casa e quer atirar para não fazer nenhum dano e tal, você pode usar chumbos leves, usar potência mínima, não tem problema. E se você precisar fazer um abate no avinal de grande porte, ou fazer uma destruição, ou uma demonstração de força da sua arma, você pode colocar ela na máxima, que vai também ter um alto desempenho. Nessa configuração, nesse ajuste de mola que nós fizemos aqui, com 250 bar, se você colocar 250 bar no cilindro, com chumbos de 32 grains você atinge 108 joules, e com chumbos de 32 grains na mínima você atinge 70 joules logo de cara. Ou seja, a mínima dela já é muito forte, mais forte que muita carabina por aí. Então eu considero essa arma hoje uma arma perfeita, uma arma top de linha, ou seja, não precisa mudar nada nela. Outra coisa que foi melhorada, que muita gente pedia, hoje ela é ambidestra. Você retira-se com uma chave além aqui, o ferrole, o ferrole é feito em alumínio, é soltado aqui, gira-se o briche e coloca-se aqui o ferrole do outro lado. Então você pode utilizar ela tanto com a mão esquerda, quanto com a mão direita. Olha só como é rápido. Primeiro estágio, segundo estágio. Se você estiver com muita pressa e não quiser fechar o briche, você não precisa. Você pode colocar o chumbos e... Ela foi... Olha, vou esquecer. Ela foi desenvolvida para disparar com o briche aberto. Ou seja, se você esquecer aberto, ou se você quiser mais rapidez no disparo, você pode deixar o briche aberto e colocar o chumbos e disparar, que não vai danificar em nada. Por quê? Porque com esse ferrole novo, ela desliza na canaleta aqui e mantém centrada. E também a resistência foi aumentada aqui, não tem mais aquela abertura grande aqui, que poderia o briche sair para cima ou para baixo. Então ele corre literalmente num túnel ou literalmente num trilho. Então não tem problema mais você disparar com o briche aberto. Cleberson, você recomenda disparar com o briche aberto? Não, não recomendo. O melhor desempenho dela é com o briche fechado, porém, se você esquecer de fechar ele, ou mesmo se tiver com muita pressa, colocar o chumbos e já puxar o dedo, não tem problema. Ela não vai quebrar, não vai danificar, tá bom? Então hoje, o martelo é de dois estágios de potência com 140 gramas, podendo chegar a 145 gramas. E o briche, ele é feito todo em latão com ferrole e alumínio. Essa melhoria, quem fez por vocês, vocês os pediram e nós fizemos essa melhoria. Outra melhoria que parece impercebível, mas é o cilindro. O cilindro hoje, ele é feito um tratamento, um tratamento de fosfatização e depois de uma pintura epóxi. Essa pintura epóxi mantém a cor negra texturizada. Então, fica igual o alumínio anotizado. Você não vê diferença. E qual a vantagem de você fosfatizar e depois fazer a pintura epóxi? É simples. Antigamente enferrujava, hoje não enferruja mais. Ou seja, do jeito que está aqui, você pode pegar com a mão, tá? Pode pegar com a mão que não tem problema de ferrugem. Nem externamente, nem eternamente. Então você pode fazer a limpeza tranquilamente, que não enferruja mais o cilindro. Não pega nenhum tipo de ferrugem. Outra coisa que nós incorporamos nela foi o trilho picatini. Muita gente perguntava assim, por que você não faz picatini em tudo? Hoje tem tudo picatini, fora a fora, tanto em cima quanto embaixo. Todo o corpo dela tem um trilho picatini. Então você pode colocar laser, lanternas, filmadoras, tudo que você desejar. Que for trilho picatini, você consegue instalar na caçadora. É uma das poucas armas que é tão completa, tão forte, tão leve, igual a caçadora. Eu não conheço nada igual a caçadora. É uma arma forte, compacta, leve e fácil de transportar. Uma das outras coisas que eu gosto na caçadora é a quantidade de cilindro que ela aceita hoje em dia. Essa válvula foi desenvolvida especialmente para a caçadora. A partir desse lote da nova caçadora, todas vão acompanhar essa válvula. Não o cilindro, tá? A válvula. Você pode comprar um cilindro regulado de 1.000, de 1.200, 1.400, 1.600, 2.000, 2.400, 3.000 PSI de saída, que ele vai liberar essa quantidade de pressão aqui. Nesse caso, eu estou usando um cilindro de 4.500 PSI, é o maior cilindro que eu conheço, que resiste 300 bar e a válvula reguladora que eu coloquei de saída aqui é de 2.400 PSI. Então, eu consigo atingir com esse cilindro mais de 100 disparos a 60 joules, tá? Isso é um espetáculo. Literalmente, é muito bom esse cilindro. Então, a partir desse lote, vai acompanhar todas as carabinas com uma válvula dessa. Por que, Clérgios? Porque você não vai precisar se incomodar mais. Ah, qual é a válvula que eu coloco aqui para usar esse cilindro? Ou fazer aqui para... Isso é uma praticidade para vocês, que nós fizemos para vocês. Então, você pode utilizar qualquer cilindro na caçadora, inclusive desajustado. Esse aqui é o maior e eu vou mostrar aqui para vocês o quanto é fácil retirar, tá? Você retira o cilindro nacional, vocês viram que é só rosquear e você rosqueia. Vocês viram como foi fácil eu retirar o cilindro nacional de altíssima potência e colocar a válvula nacional aqui com o cilindro regulado. Isso é muito prático. Esse é o maior cilindro que você vai encontrar no mercado, que rende muito tiro para quem gosta de autonomia, para quem gosta de potência, para quem gosta de precisão, está aqui a melhor opção, tá bom? Essa é a melhor opção. E hoje, muito prático de você instalar na caçadora. Isso aqui é o projeto piloto, é por isso que eu tenho essa cor aqui, mas nós vamos fazer ele negro, tá? Fazer um tratamento de fosfatização, depois pintura vai ficar toda negra. Então, você não vai ter diferença de cor em nenhum momento. Até os gatilhos vão ser fosfatizados, não vai ser mais brilhante assim, para que você seja o mais discreto possível essa arma, tá bom? Pessoal, eu tenho várias armas de PCP. Eu tenho D-State Wolverine HP. Eu tenho Sumatra 500 e A380. Eu tenho a BT-65, a T-44, a GAN-COIOTE, a PR-900. E tem também, tem também, você sabe qual arma? Uma KAN-POWER SS. Se você perguntar para mim qual você gosta mais, está aqui. A caçadora, para mim, é uma arma insubstituível, tanto para caça, tanto para tiro de precisão, quanto também robustez. É uma arma que aceita muito upper-grade, aceita muito tunagem, a um preço muito, muito, muito acessível, muito baixo. Então, para mim, a caçadora é a melhor carabina de PCP do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. Eu gosto dela, porque ela faz tudo o que eu quero a um preço muito baixo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu e até a próxima! Tchau!